Senador Eduardo Gigão, requerimento 134-2024 no terminativo, requer a realização de audiência pública com o objetivo de a lei Maria da Penha e o aprimoramento necessário para a sua aplicação. Autoria, senador Eduardo Gigão. É uma lei consolidada no Brasil, inclusive a cearense é a Maria da Penha e a gente fez aqui uma seleção de pessoas para debaterem eventuais mudanças para melhor, claro. Inclusive quero colocar à disposição dos colegas, se tiver alguma indicação de nomes, nós colocamos aqui alguns. A justificação é que a lei da Maria da Penha, nº 11.340, de 2006, foi sancionada para proteger a mulher, que é a parte mais vulnerável da relação familiar, uma vez que o objetivo da lei é coibir e cessar qualquer tipo de violência no seu doméstico. Em muitos casos, a violência ocorre após o rompimento de relacionamentos, em algumas situações após descoberta de traições, quando há interesses patrimoniais ou ainda envolvendo as demandas de guarda de filhos, uma vez que as supostas vítimas constroem histórias de agressões ditas como sofridas, com o intuito de prejudicar o parceiro. Entre 2020 e 2022, entre janeiro e 2020 e maio de 2022, o Brasil registrou a concessão de 572.159 medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica. Um dos principais achados da pesquisa é de que nove em cada dez pedidos são deferidos, o que mostra a adesão do judiciário ao instrumento das medidas protetivas. Dessa forma, é importante debater a lei Maria da Penha e os aprimoramentos necessários para a sua correta aplicação. Isto posto é o presente para requerer o deferimento da realização da audiência pública à hora solicitada. Contamos com o apoio de todos os pais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, senador Gilão. Os colegas, se quiserem fazer alguma indicação, ajustem depois para a secretaria geral da mesa. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, mas não encontram aprovado. Requerimento nº 35, domínio de 4, na turma ativa. Quero a realização de audiência pública para discutir medidas de combate à prática de tráfico urbano. Autoria, senador Eduardo Gilão. Concedo a palavra, senador Eduardo Gilão, pague em caminhar. Tem tudo a ver com a Comissão de Direitos Humanos, tráfico humano. Mais do que justa iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse aqui é um assunto que eu sei que toca profundamente a sua alma, porque envolve também crianças. E eu assisti um filme que eu recomendo a todos no ano passado, chamado Som da Liberdade. E mostra o roteiro do tráfico humano em muitos países em desenvolvimento. E o Brasil, um deles. E a gente propõe aqui essa audiência pública para debater como é que está o Brasil nesse cenário. Trazendo algumas autoridades. E, basicamente, o objetivo é esse. Eu lhe agradeço se puder marcar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem quer discutir, vamos à votação. Aqueles que aprovam, permaneçam o seu encontro. Aprovado. Estamos trazendo as luzes de todos nós. Agora, eu sei.